Tá tocando o que aí? Oi? Tá tocando o que aí? Já não gostei. Por que não gostou? A batida, pá 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 É bom, véi. Não tô entendendo é nada, garoto. Oxi, tu lembra minha ex? O que é isso? Igualzinho minha ex. O cabelo loiro. Não rola nada, não? Acho que não sou eu, acho que não sou eu. Pensei que era minha ex. Tudo bom? Tudo bem, eu tô muito ocupada agora, prestando atenção. Eu também tô prestando muita atenção, é muito bom. É incrível, incrível. É incrível a batida no pá, 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 pá. Tudo, né? Parabéns, infanteria. Sabe o que é mais incrível? O quê? Você parece minha ex. Porra, eu não achei isso incrível, hein? Porque a infanteria ganha. Prefere a bateria do que eu. Bonitua. Shori Mori Mori Akata. Não é japonesa, não? Não, eu nasci no Brasil. Oi? Eu nasci no Brasil. Eu nunca dei um selinho numa japonesa. Tô cansado de trabalhar. Trabalha um pouquinho pra mim. É a Laude isso aí, a Laude? Você que é a Laude? Oxi, eu te conheci, é a Maria? Não. É a Maria não? Não. Fernanda? Sei que eu conheci ela, acho que eu me enganei. Onde eu arranjo uma roupa dessa? Não tem. Tava rindo por quê? Porque eu sou engraçada. Muito obrigado, eu sou comediante, um dos melhores da região. Parabéns. Você é quem? Thalita. Quem? Meu nome é Thalita. Trabalha um pouquinho pra mim que eu tô cansado. Queria arranjar um emprego pra ela, mas ela não quer. Qual? Se quiser me dar dinheiro, eu tô aceitando. Ah, agora você quer, né? É a loirinha das branquelas? Ah, pode ser, né? Tananananananã. I meet you. Tananananã. I meet you. Gostei, ó. Eu sou muito fã das branquelas. E aí? Ela tava me chavecando, essa menina aqui. Eita, lá é a ela. Posso passar uma cantada pra ela? Posso? É... Hoje não, obrigada. Não? Ela vai me complicar, eu também namoro. Tô cansado de trabalhar. Trabalha um pouquinho pra mim. Faz umas... Boa tarde, tudo bem? Hoje estamos com... Filipinho. Filipinho. Filipinho, o que você veio fazer aqui nessa bala do cara? Eu te vi ali e vi que senti um sentimento sobre o... Eu e você senti um sentimento. Sentimento de... SPM! Sentiu uma química entre nós dois. Celinho pra nós ir embora? Eu tô casada. Eu também. Vivo a traição, vivo. Hoje a entrevista tá difícil hoje. Não? Não queria entrevistar lá. Cheguei agora, tô feliz. Viva a alegria, viva o amor. É... A gente tá sendo entrevistado. Tudo bom? Rede TV. São gêmeas, é? Não. Quem nasceu primeiro? Não somos gêmeas. Maria e Joana. Isso. Acertei? Acertei. Aê, rapaz. E eu traí minha ex duas vezes. Aí é foda, né, mano? Aí é foda. Obrigado. Me senti mal agora. Ai, tropecei em você. Tropecei. Tropecei. Você ia pra lá, eu ia pra cá. Tudo bom? Eu acho que é a maior primeira vez. Ah! Gostou, pai? Eu sou comediante. Gostou? Gostei. Obrigado. Só no botão. Gostei desse passinho. Me conhece, pai. Me conhece? Conheço com o Instagram. Não me assiste? Eu soube. Ah, assiste, eu vi o seu... Esse é o poder da minha fama. Poder da fama número um. Ah! Ela é igualzinho a minha ex. O quê? Você é igual a minha ex. Tá solteira? Vou passar a cantada pra ela. E aí, menina. Oi, é. Cheguei agora. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. É a Marina Rui Barbosa. Que instrumento é esse? Ripa. Ripa? É. Esse instrumento tá fora da moda. Tem que tocar bateria, violão. Ai. Cheguei agora. Qual que é a boa de hoje? Samba. Samba? Mas eu não gosto muito de samba, não. Então aqui não é o lugar pra você. Você tá mandando eu ir embora? Eu não me retiro desse lugar. Vim do Nordeste pra cá e eu não me retiro. Viva o Nordeste. Viva o amor. Então curte o rolê, pô. Tem alguma tia solteira, prima solteira, alguma coisa? E aí, meus amores? Oiê. Cheguei agora. Tudo bom? Qual das duas me quer? Cheguei agora. Tá comendo o que? Maçã. Tá comendo maçã, menina. Tá morrendo de fome, hein? Uma fruta que dá droga, né? Vou tocar, vou tocar. Tem que comer pra tocar. Vai tocar o que? Rapnik. É o que? Rapnik. Essa música tá fora da moda. Tem que tocar o punk. Eu errei. Bem querer. Como é bom te ver. Ah, ruim demais. A falta aqui, tu faz. Gostou? Ô, zuô, ô, ô, ô. Ô, zuô, ô, ô. I know it ain't a penna. Fiz você rir. Vale um selinho, não? Oi? Fiz você rir. Vale um selinho, não? Não? Um selinho pra nós ir embora e esquecer esse papinho. Tomei um fora dela ali agora. Quê? Tomei um fora dela. Não tem. E aí? Oi, e aí? Seu namorado? Não. Vi que você tava me olhando aí, qual que vai ser? Quê? Vi que você tava me olhando, qual que vai ser? Tava te olhando a um quarto, mas sim. Sei lá, eu senti uma química entre nós. Você sentiu o clima? É. Pô, eu não tava, mano. Não tava? Nesse momento não. Será que eu me enganei que eu senti o clima entre eu e ela? Não, velho. Me ajuda, me ajuda, pô. Eu acho que você tá correto. Eu também senti o clima entre você. É que assim, agora não, mas uns gorodos aqui pra frente talvez, entendeu? Selinho pra depois eu vim. Não gravou, não gravou. Gostou? Com certeza. Te conquistei na voz. Felizmente eu tô cantora, menino. Canta aí. Chamei na resposta. Meu namorado te segue no TikTok. Ele me segue? Te segue no TikTok. Ah, esse é o poder da minha fama. Sabe o que eu prefiro? Você. Eu namoro. Amiga, pra lá. Vai pra lá. Cuidado com ela, não te dá pedido. E na mim, mano. Atende meu amigo. E aí? Sua amiga deu em cima de mim? Eu não gostei disso. Mentira. Ela deu em cima de... Ela é sapatão. Ela é sapatão? Eu sou sapatão. Catada. Eu também. Aê. Tô cansado de trabalhar. Trabalha um pouquinho pra mim aí. Fica que eu faço o quê? Fala aí pra câmera aí. Fala que me ama, que gosta do Filipinho. Filipinho, você é legal. Mariana dela se apaixona. Viva o amor, olha que amizade é tão linda. Eita. Tá com o Borano de São Madruga. Que estilo feio. Mas eu cheguei agora. Me apaixonei por você. Ah, tá bom. Não foi boa não? Obrigada. Você come pão? Como? Eu também como. Dizem que quando você faz a mulher rir, é que conquistou ela. Amor. Conquistei não? Tá falando com quem aí? Minha amiga. Falando sobre o quê? Eu não gosto de me intrometer, mas tá falando sobre o quê? Sobre a rateria. Sobre o quê? Sobre a rateria. O que é isso? A bateria da pole. Sabe o que eu queria falar com você? O quê? Sobre o nosso amor. Vai não? Vale não, selinho não? Ela beija igual a minha ex. Você beija igual a minha ex. Vai. Tudo bom? É uma famosa. Não, não. Não quero aparecer. Não é assim que se dança. Tá totalmente errado. Me ensina. Não, no ritmo, no ritmo, cara. Não, eu sou dançarino profissional. Então vai. Tô me te dizendo. Ó, eu faço e você repete. Eu te copio, vai. Oxe, você dança igual a minha ex. Qual a sua ex? Como é que pariu? Será que tu beija igual a minha ex também? Você já... Estou sem bosta. Não tem problema. Você não precisa falar nada. Sua beleza fala por si. Gostou? Vale o selinho pra ir embora? Vai? O que é? Vale o selinho pra ir embora? Eu sou menino. Eu sou menina. Você acha que os homens são infantis? Que? Você acha que os homens são infantis? Bastante. Eu me apaixonei. Você tá solteira? Não. Tá namorado? Corre não, meu amor. Corre não. Vem cá. Eita, você tem um dom de chutar, hein? Vi que você tem um dom de chutar. Você pode ser jogadora, hein? Você é a Marta do rolê. Eu sou boleira mesmo. Você é boleira? Eu nunca beijei uma boleira. Não vai ser hoje que você vai beijar. Como eu amo mulher brava. Como eu amo. Suu. 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 Se então com vontade da nossa festa muda vai cruçar de negócio. Eu quero. O que é isso? Teu pé tá preto, teu pé Isso mesmo Poxi Tu tem um pé igual da minha ex Ó, impecável É um dos pés mais lindos que eu já vi Isso mesmo, lindo Vale um selinho não, um pé desse? Um selinho vale Selinho aí, você? É o namorinho Tá namorada? Eu nunca beijei uma fotógrafa Nem vai beijar Gostei do Juliete Sim, porque eu roubei Tô roubou? Agora? Eu espero também roubar alguma coisa hoje Viva o amor Viva a alegria Eu nunca beijei uma ruivinha Digue, 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 e Digue, 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 e Digue, 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 e Digue, 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 e Com sotaque do Gostou? Você apaixonou? Não. Nenhum selinho? Selinho. Você beija igual a minha E, hein? Ah, 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 ah. Eu aceito namorar com você. Foi isso que você falou? Perguntei qual que é o nome do canal de vocês. Eu aceito namorar com você. Eu já respondi.